Fala família! Estamos indo lá em Apipucos agora Antes da Avenida Norte, dando este rolê Aqui, começando aqui no viaduto da cidade universitária da UFBE, valeu família? Espero que vocês gostem deste vídeo Quem está falando é Marconi Assis No canal Saiba Mais, você de tudo um pouco E esse é o rolê da tarde, galera! Vamos embora! Esse é o vídeo nu e cru, sem edição, postado do jeito que está, valeu? Vamos lá, galera! Paramos aqui no sinal, rapidinho Para dar uma prosa aqui com vocês Fala aí família, tudo bem? Como estão vocês? Estou bom, graças a Deus Feliz como sempre e alegre como nunca, hein? Valeu? Um abraço aí e quero dizer a você que Papai do Céu nos abençoe Eu desejo que Papai do Céu nos abençoe Segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável E nunca se esqueça que de forma mais longa e comprida que a noite seja O sol sempre volta a brilhar Então vamos embora que abriu o sinal, vamos lá É isso aí, é isso aí Continuando o nosso carro vlog aí, ó Da tarde Indo para Apipucos Uhul! Vamos embora, galera! Espero que vocês gostem deste tipo de vídeo Estejam aí curtindo Deixem o likeão Metralhe o likeão aí, ó Valeu? Hoje pela manhã Na correria Não deu pra Fazer um vídeo ainda Hoje Esse é o primeiro Espero que a noite dê pra fazer Já com a nossa máquina A moto Ok? Que é o objetivo desses vídeos Que estamos fazendo recente Que é o motovlog Mas repetindo sobre o vídeo de ontem A máquina deu uma parada, né? Precisou de fazer uma Uma troca de algumas coisas E a Deus querer Hoje à tarde Estarei Finalizando aí A troca da peça Que está sendo necessária, né? E colocando no local Agradecendo a Deus Porque Deus esteve Nos abençoando aí Proporcionando este momento Abençoado Ok? Olha que dia lindo, família Veja que coisa mais fenomenal Muito top demais, hein? Agradeço a Deus por tudo Por este momento E vamos embora, família Mais linda do mundo Um abraço pra você Que está aí Que está nos acompanhando Que está aí Nos seguindo Nas redes sociais Por enquanto Eu estou postando este canal Mas eu também tenho o Instagram Ok? O Instagram é É arroba Marconi Assis 78, hein família? 78 Esse é o Instagram Chegando a parada De sucesso Vamos embora Eu acho A uma BR Com uma lombada eletrônica Dessa 40 km Família Isso aí já deve ser Proporcional A Pegar alguém aí Andando um pouco Mais rápido E aí família Coloca aí no canal Coloca aí nos comentários O que você está achando Desse tipo de vídeo Deste momento Agradável Que estamos fazendo Esses vídeos É como se nós Estivéssemos Andando aqui Dirigindo o carro Ok? Como se você estivesse Vou mostrar um pouquinho Do painel aqui Pra vocês Verem Que eu estou falando Fazendo de conta Como se estivesse dirigindo Deixa eu baixar um pouquinho Aqui a câmera Só um momento Estarei entrando aqui Em app books Ok? Vamos embora É isso aí galera Deixa eu dar uma pausa aqui Olha que lugar bonito Família Olha só Vê que coisa mais linda Olha só As árvores Elas se encontram A um lado De um lado a outro Isso aqui é um atalho Que tem aqui Veja só Que maravilha Que coisa mais linda Valeu Floresta 100% aí Como ela é Vamos continuar aí No nosso passeio Valeu Vamos continuar aí galera Família Um abraço pra você Que mora aqui em Apipucos Essa aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like Pra fortalecer o canal E clique no sininho Pra que o YouTube Recomende outros vídeos Que possamos estar postando No canal Valeu É isso aí galera Esse é o Eu creio que Nos próximos vídeos Já estaremos Continuando com o nosso É o nosso quadro Você pede o passeio E nós passamos por lá Vamos analisar Deus querer A gente passa E esse vídeo aqui Se enquadra Também neste quadro Ok Que é o O carro vlog Se enquadra Você pede o passeio E nós analisamos E conforme a vontade do pai Nós passamos lá Quero dizer pra você Neste momento Que nunca desista Dos seus objetivos Seus ideais Amém Que Deus tem um propósito Tem algo na tua vida E que você é capaz Nunca esqueça disso Vamos lá Nós somos capazes Minha esposa sempre fala assim Que nós somos É verdade Nós está certa Nós somos Estarei entrando aqui Na cemiteira Vou comprar um Virei comprar algumas coisas aqui A entrada é esta aqui Vendo de areia Pra plantas Etc Etc Valeu? Olha lá Cemiteira Sempre aqui Essa rua Lá na frente À esquerda Ok? Mostrando aí pra vocês O lugar da cemiteira É muito top demais Ali ó Esse lugarzinho aí À esquerda É o lugar da cemiteira Olha aí Nós entramos aqui E aqui é o paraíso Das Das plantas O verde aqui Predomina Olha como é top Temos jarros Temos muitas coisas Tá vendo aí? Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Deixa eu descer aqui Do veículo Uma pausa É isso aí família Como vocês estão vendo Estou aqui ó Mostrando um pouquinho Aqui Tem mudas Tem jarros Tá vendo? A bandeira top do Brasil Ali Tá aí ó É muito top aqui O verde predomina É uma benção Um lugar muito top A gente vem comprar aqui Uma areia Comprar uma muda E sentimos muito bem Porque a natureza aqui Ela é fenomenal Valeu? Espero que vocês estejam gostando aí Fazendo um pequeno trecho Desse vídeo Quem gosta aí De floricultura De verdes Da natureza Lá embaixo Tem um bocado Como vocês podem ver Esse lugar aqui É uma benção Glória a Deus Olha aí família Um pouco do verde Que top Tá vendo aí? A gente fazendo esse carro vlog Sendo abençoado Com este Momento aí Circunciso da vida Fenomenal E feliz como sempre Ela é como nunca Valeu? A floresta lá atrás Tá vendo aí? Vou dar um foco Na câmera aqui Olha que top Valeu família Vamos embora Pra dar continuidade ao vídeo Deixa eu dar uma pausa aqui Olha só Que bonito família Vejam que top Olha esses cactos Um mais bonito Do que o outro Olha esse Bora ver se a câmera foca Deixa eu tirar um pouquinho Aqui o zoom Deixar a câmera normal E olha esses cactos Como estão bonitos Rapaz Top demais Olha esse É um mais bonito Que o outro Quem gosta de plantas Tá aí Minha esposa gosta muito De cactos Olha aí Momo Minha princesinha Mais linda do mundo Tá vendo? Vou comprar uma areia aqui Sendo abençoado Com essas imagens Fenomenais Olha pra aí Cada cacto Esse aqui eu não conhecia não Olha pra aqui família Que top Coisa mais fenomenal Que bonito Uhul Valeu Vamos ali mostrar o O outro cactos É babosa Vamos lá É por aqui irmão As babosas Vou mostrar a vocês As babosas aqui Tem umas babosas por aqui Aqui Sim Olha aí Olha aí Olha a babosa aí família Olha aqui Tá vendo aí Agora ampliar mais a tela Dá um zoom Olha que coisa linda As babosas são muito bonitas Top Olha Tá aí Pra você que gosta de planta Um trechinho aí Fenomenal E vamos Dar continuidade Ao nosso vídeo Depois do nosso passeio Era até aqui A esse lugar Né família Como eu falei pra vocês Foi um passeio É Com a intenção de mostrar A chegada aqui Até a Pipucos Esse motovlog de hoje Que é Carrovlog Espero que vocês estejam curtindo E eu desejo Toda a felicidade do mundo Pra você Pra todos Quanto estejam aí Precisando Que papai do céu Nos abençoe Nos dê em dobro Conforme a vontade dele Que é boa Perfeita e agradável Ok Deixa eu entrar aqui no carro Só um momento Espero que você Espero que estejam Curtindo esse tipo de vídeo Né É um vídeo que nós Começamos aí Através da moto Estamos aqui Dando continuidade no carro E estaremos voltando A Deus querer amanhã Com a moto Ok Mas vamos embora Um abraço pra você Meu amigo Minha amiga E como eu Sempre tenho falado No canal Nós temos aí Um canal O canal da minha irmã Um canal pra abençoar Você e sua casa Família no geral Que é um canal Que traz a palavra de Deus Que traz uma mensagem Motivacional Ok Este canal Ele Ele tem aqui A palavra de Deus Que é o canal M Manu ZX Que traz aí A bíblia Sagrada Ela lê Ela lê Tem um fundo musical Que é top Tem um fundo musical Que é top E que traz a mensagem Bíblica Através da leitura Com a voz suave E amém Amém e amém Inscreva-se Inscreva-se lá No canal dela Assista o vídeo Até o final Comente Deixe o like Clique no sininho E vamos continuar Com o nosso vídeo Até pelo menos Ali na Na parte da saída Tá ok Espero que vocês Tenham curtido Esse tipo de vídeo Né E estejam compartilhando Conosco aí O crescimento do canal Valeu Um abraço Pra todos E vamos Se bora Família Pois é Família Aqui Cheguei na principal Onde vai voltar Pra O mesmo trecho Que nós Fomos Viemos Vou tentar Filmar indo Pra casa Novamente Pra estar Continuando Com esse vídeo Só um momento Pra lá Vai pra Pipucos ainda Pra vários lugares Centro Recife Etc Avenida Norte Pra cá Vai pra Esquerda Vai pra Avenida Norte Também E etc Olha aí Família Que top Que coisa mais linda Natureza Fenomenal Uhul Estamos voltando Aqui De Apipucos Em direção A nossa Casa Valeu É o sinal de três tempos Temos Temos aqui Temos aqui Aqui em frente Vai pra O zoológico O que Família O zoológico Litoral Litoral Sul À esquerda E Litoral Norte À direita Pega Pega Pegando A BR-101 Sinal de três tempos Mas como Estão fazendo A limpeza Formou um pequeno Congestionamento Rapidinho Vai abrir o sinal Fechar No caso Vá com Deus Novo Dá uma pausa No vídeo Por causa desse barulho É isso aí Família O sinal Tá acabando De abrir Vamos continuar O nosso Carro Vlog Da tarde A rapaziada Trabalhando Um abraço Pra vocês Trabalhadores Fazer aqui Este Entrado Aqui À esquerda Ok Esse daí Vamos pegar O trecho Agora Da BR-101 Sentido Sul Ele Cita Como Litoral Sul Vamos lá Só no rolê Aí Família É esse O rolê Top Espero que Vocês Curtam Esse tipo De passeio Que eu Gosto Muito Família Por isso Que eu Estou Fazendo Aqui Esta Filmagem E mostrando Pra você Meu amigo E minha amiga Telespectador Valeu Vou pegar Por aqui Porque tem Os carros Ali ainda Valeu 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 Motorista Aí Muito Top Pra senhora Passar na rua O negócio É esse E Tem alguma lombada eletrônica por aqui Olha aí Olha o pardal aí O cara passa aqui Meio voado É uma multa Vejam só Eu mesmo ia passar voado aqui Vou aproveitar e vou pegar esse litoral Esse litoral Vou pegar essa Essa descida aqui Vamos lá Vamos devagarinho sempre aí Vamos lá Chegando aí na nossa clínica Essa família Hospital das clínicas Vamos fazer o retorno ali no girador da UFPE Olha aí Olha aí Olha aí